Você é a favor da descriminalização das drogas? Sou a favor, sou a favor. Acho que, como eu falei, a guerra às drogas é um prejuízo mortal. A guerra às drogas é muito pior do que qualquer outro efeito que se possa pensar. Nós temos que pensar seriamente nisso, com responsabilidade, com cuidado, mas eu acho que a guerra às drogas, a forma com que se combate as drogas, o uso especialmente, ele causa prejuízos irreparáveis à sociedade brasileira.